Mudar onde é assunto? Olha o meu cabelo que bonito que tá. Tá bonito, tá bem hidratado, tá com corte legal. É importante, né? A gente cuidar do nosso cabelo. Muitas vezes você cuida daqui pra baixo, do pescoço pra baixo. Esquece do cabelo. Quantas pessoas você não vê por aí com aquele cabelo assim, ó, espigado, um cabelo ruim, né? Sem vida, sem corte, sem hidratação. É o básico que você tem que fazer no seu cabelo. Então, cortar, hidratar e fazer aquela escova poderosa pra você se sentir bonita. Por isso que eu convidei a Alessandra Rezende, que é profissional da beleza, pra dar dica pra gente. Tudo bem, Alê? Tudo, Lu. E o Nenê, como é que tá? O Nenê tá bem. Olha o tamanho da barriga da Alê, a gente dá pra pegar? Olha o tamanho da barriga. É menino ou menina? É menina, Lu. Menina? Menina. Como que é o nome? Camila. Camila. Quem que escolheu? Você, o maridão? Os dois. Os dois. Os dois. Como, pra não dar briga, né? A Camila já vai nascer já no meio da beleza. Já vai cuidar do cabelinho da Camila já, né? Com certeza, Lu. O seu cabelo tá sempre cheio de vida, sempre brilhante. O que que você faz com o seu cabelo, Alexandre? Duas coisas principais, né? Que é o corte e a hidratação. Cortar é principal, né? Principal. Mas tem gente que não corta porque tem medo de o cabelo não crescer. Isso é mentira. Mas isso é mentira. Quanto menos a gente corta, menos ele cresce. É que nem uma plantinha. Quanto mais você poda, mais cresce a plantinha, né? Cortar quanto? Assim, um dedinho? O ideal é a cada 60 dias, que nós chamamos de manutenção de corte, que é mesmo a parar as pontas. Claro, se quiser inovar, fazer um corte diferente... Radicalizar? Não. Não tem problema. Mas aquela cliente, assim, que acha que não vou cortar porque meu cabelo não vai crescer, isso não é verdade. Pelo contrário, quanto mais nós cortamos, mais cresce o cabelo. E a franja também. Tem gente que tem franja e não corta a franja. Não corta a franja. Corta o cabelo e não corta a franja, né? Cabelo, franja é cabelo igual o cabelo da nuca. É o mesmo cabelo. Então é muito importante a manutenção do corte. Fazer um bom corte, claro. Mas essa manutenção a cada 60 dias é essencial. A hidratação também é a cada 60 dias, junto com o corte? Não, não. A hidratação, na verdade, qual é a função da hidratação? É repor alguns nutrientes no cabelo. Agora imagina que a cliente faça química, mechas, aí sim, pelo menos a cada 15 dias eu aconselho uma boa manutenção de hidratação ou tratamento. É verdade, Alexandra, que toda vez que a gente pinta o cabelo... Hoje é muito difícil encontrar uma mulher que não tem tintura, né? É bem difícil encontrar alguém sem coloração. É verdade, toda vez que a gente faz um procedimento desse, uma tintura, o cabelo perde, assim, 40% dos nutrientes. Não sei como é que fala. Ou até mais, Lu, dependendo do tipo da química que é feita, como a descoloração, por exemplo, é... A gente, praticamente, diz assim pra cliente, você não pode sair daqui sem um bom tratamento. Por quê? Porque perde muito nutrientes. E o tratamento em si, ele é responsável por isso, pra depositar todos esses nutrientes que perde na coloração ou na descoloração ou qualquer outra química. Olha, Alexandra, em quanto tempo depois que a gente vê que o cabelo já ficou, já saudável? A gente pega lá um cabelo, né? Com química, tá judiadinho. Quanto tempo depois da hidratação que a gente já vê diferença? Isso varia de cliente pra cliente. Por quê? Por isso que eu trouxe aqui algumas sugestões de manutenção, né? Não adianta a cliente ir no salão, fazer um bom corte, fazer uma coloração, sai com o cabelo lindo e maravilhoso. Se ela não fizer essa manutenção em casa, levar os produtos adequados, quando ela voltar pra fazer um retoque, o cabelo já não tá igual que ela saiu. Tem que começar tudo de novo? Tem que começar tudo de novo. Ai, meu Deus. Por isso que a manutenção, ela praticamente vai mandar no cabelo. Porque é o que vai fazer justamente a manutenção daquilo que foi feito no salão. É como se fosse assim, me corrija se eu tiver errado. Vou lá, faço uma hidratação contigo. Cabelo ficou lindão, saí do salão escovado, que cabelo lindo e brilhante. Ai, eu chego em casa, começo a usar os meus produtos, que não tem nada a ver com a hidratação, vai ressecar e volta ao que era antes. Provavelmente sim, porque nós precisamos de produtos, porque, querendo ou não, os produtos que nós vendemos no salão, até mesmo os produtos importados, ele tem uma composição diferenciada do produto comercial, aquele que vende no mercado. Entendi. Então, não adianta isso que você falou, o cabelo sair lindo, maravilhoso, colorido, tratado, se você não usar manutenção. Então, por isso, é muito importante perguntar para o seu profissional o que ele deve usar. Porque o cabeleireiro, ele tem obrigação de dar essa informação para o cliente. Olha, você deve usar esse shampoo, esse condicionador, essa máscara. Essa linha aqui, a gente pode ter em casa, é isso? Pode, pode ter em casa. O que tem aqui? Então, aqui eu trouxe sugestões de manutenção em casa, que é a promoção que nós viemos trazer hoje. Opa! O estúdio está com promoção. Então, é assim, funciona assim, Lua. Posso falar um pouquinho da promoção, então? Claro, lógico. Então, a promoção do Estúdio 1 é corte, hidratação e escova por R$ 69,90. Certo. A hidratação é essa que eu estou trazendo aqui. Essa daqui? Essa da L'Oreal. Exatamente. Então, tem que ligar hoje, agendar o seu horário no 3324-4566, agendar de segunda a quinta-feira para fazer essa promoção. Então, o cabelo vai sair impecável, cortado, hidratado, escovado. E essa marca é show, hein? É essa marca? É parisiense essa marca aqui, né? É parisiense. Gente, aguardar o cabelo fina. Então, o que nós conversamos sobre a manutenção, né? Então, aqui eu tenho sugestões de kit revenda. O que é isso? Então, a cliente fez a hidratação, fez o corte, fez a hidratação. Tá aí agora, Alexandra, o que eu faço para a manutenção? Então, de acordo com a sua necessidade, nós vamos indicar a manutenção. No caso, é o shampoo, o condicionador, que isso é uso diário, e a máscara, que você pode dar essa manutenção a cada, uma vez por semana, ou até mesmo a cada 15 dias. Aí é garantido que o cabelo fica show, gente. Aí fica muito bom. Você entendeu o recado? O recado é você cortar, né? Para daí o produto absorver mais no cabelo. É, podar as pontinhas. Podar as pontinhas. Exatamente. Hidrata, sai de lá escovada lindona, leva para casa o kit para você continuar o tratamento em casa e manter a hidratação, para você não perder. Para você parar de usar esses shampoos aí, cheios de sal, esses shampoos que estão estragando o seu cabelo, tá bom? É isso mesmo. Né, Alexandra? Com certeza. Obrigada, querida. É só ligar lá no Estúdio? Liga lá, 3324-4566. Agende com os nossos profissionais, excelentes profissionais, para fazer a sua hidratação. Só hoje? Só hoje. Tem que ligar hoje. Hoje. Promoção válida ainda para o finzinho desse mês e o mês de julho. Mas tem que ligar hoje para valer essa promoção. Então, não pede. Corre! Manda um beijo, pessoal, lá. Beijo, gente!